O relativismo, hoje, é, assim, é universal, né? A gente nem sabe o que é mentir, o que é verdade, mas tem base para isso. Isso, eu acho que, assim, durante a pandemia, isso só se intensificou, porque a gente já vinha passando por um processo de, assim, né? Então, durante a pandemia, eu vejo que foram acontecendo alguns fenômenos, assim. Primeiro, a gente começou a ficar em pânico, todo mundo começou a ficar desesperado, né? A gente não sabia muito bem o que fazer. Depois, essa relativização dos fatos, então, tá em pânico, vai fazer... Onde a gente vai se segurar? Não tem muito onde se segurar. Essa relativização dos fatos vai começando a fazer um esvaziamento de sentidos, né? Então, assim, não... O que que tá certo, o que que tá errado, o que que vale a pena? Você vai começando a duvidar dessas coisas, né? E aí, é o terreno propício para a gente negar, né? Para a gente dizer, bom, isso então, ah, tá passando, ou a quarentena não precisa mais acontecer. Então, os números vão aumentando e a gente não consegue lidar. Eu acho que isso tem a ver com ser um país que não elaborou trauma. A gente paralisa. Esse é um dos conceitos de doença na psiquiatria de saúde mental. Quando tem uma paralisação, a gente é tão tomado, a gente naturaliza os fatos, naturaliza a violência, porque é muito difícil lidar com o absurdo, né? Um absurdo, a gente fica paralisado, assim. E aí, a gente vai fazendo essa espécie dessa repetição que, no fim dela, né? A gente vai negando, negando, naturalizando. Se isso é levado a um extremo, isso vai gerando uma apatia, que é o quê? Exatamente o esfacelamento dos sentidos, a perda do sentido da vida, né? Não é à toa que a gente tá. Isso que eu fui descrevendo para vocês é o caminho dos sintomas da crise de... A primeira é a crise de pânico. E depois é o caminho dos sintomas em uma pessoa com depressão. Então, estamos deprimidos socialmente, coletivamente. Então, não dá para tratar isso só como uma questão individual, porque os números estão mostrando que o número de depressão, o número de ansiedade, o número de pânico tem aumentado muito. E não dá para a gente lidar com isso só assim, ah, esse indivíduo tá mal porque ele não consegue se adaptar. Tem algo acontecendo coletivamente. O aumento desses números, eles mostram também uma espécie de uma epidemia, né? Porque é transmissível, né? Coletivamente. A gente tá enxergando hoje com mais clareza como que a saúde mental tem essa transmissibilidade, né? E como todo mundo tem a ver com isso, não é só o campo da saúde, né? A gente tá enxergando hoje com mais clareza como que a saúde mental tem essa transmissibilidade, né?